O Havaí joga logo mais às 9 da noite em Alagoas contra o Asa de Arapiraca, lanterna da Série B. O Leão da Ilha, quinto colocado com 53 pontos, vem de duas derrotas seguidas. A última foi no clássico contra o Figueira. Se vencer hoje, o Havaí pode voltar ao grupo de acesso. Para permanecer dentro dele até o fim da rodada, depende de outros resultados. Amanhã também às 9 da noite, o Figueira, que está na décima colocação com 49 pontos, recebe o Guaratinguetá no Escarpelão. O Alvinegro, que até agora teve uma campanha irregular, precisa vencer os cinco jogos que ainda faltam para voltar à Série A de 2014. Três desses jogos acontecem dentro de casa. Também no sábado, mas às 4h20 da tarde, com transmissão da Band Santa Catarina para todo o país, em São Paulo, o Jeque, na sexta posição com 52 pontos, enfrenta o líder do campeonato, Palmeiras, que já carimbou o passaporte para a elite do Brasileirão. Mas o time paulista quer vencer para somar pontos e garantir o título. O Joinville, se vencer, também pode retornar ao grupo de acesso. E assim como o Havaí, depende de outros resultados para terminar a rodada dentro do G4.